e fala pessoal vamos calcular aqui ó esse logaritmo natural né para quem não lembra o que é um logaritmo natural o ln quer dizer logaritmo natural né que a mesma coisa aqui log logaritmo e por exemplo logaritmo de 10 logaritmo natural de 10 né então logaritmo de 10 na base é a base é e o que se é é um número que aproximadamente 2,71 ok então não se estranha logaritmo natural é a mesma coisa que logaritmo logaritmo na base é e é 2,71 então a gente tem aqui logaritmo e aqui tem uma sequência de de raízes quadradas né e aqui ó é o número neperiano né que é o Ezinho ok então vamos lá resolver então aqui ó eu vou transformar essas raízes aqui ó em potência né então agora vamos lá e aqui ó esse primeiro é tá em cima de qual raiz de uma raiz quadrada né a mesma coisa tem um dois aqui então aqui é é elevado a um sobre dois né vezes né esse outro é tá esse outro Ezinho aqui esse número não periano tá em cima de duas raiz quadrada né dessa e dessa né quem vai é vezes 1,4 ok e esse aqui ó esse outro ezinho tá na em cima de quantas raiz uma duas três então vai ficar e elevado a 1 sobre 6, não, é 2 vezes 2 vezes 2, sobre 8, propriedade das raízes, ok? Então, a gente transforma de raízes para potência, ok? E lembrando que esse e é igual a 2,71, entendeu? Para não assustar. Então, aqui, vamos lá. Então, a gente tem aqui multiplicação de potência, né? Então, fica como? Fica logaritmo natural de E, ok? E no expoente fica como? 1 mais 2, mais 1, mais 4, mais 1 sobre 8, né? Ok? Então, aqui a gente tem no expoente essa soma de fração. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer e tirar o MMC, né? Então, fica log, logaritmo natural de E, ok? Qual é o MMC de 2, 4 e 8? É 8, né? É 8, né? Para fazer direto. Vamos lá, 8. 8 dividido por 2, 4, vezes 1, 4, né? Mais 8 dividido por 4, 2, né? E 8 dividido por 8, 1, vezes 1, né? Então, a gente tem aqui, ó. Então, vai ficar logaritmo natural de E elevado a 4 vezes 2, vezes 1, vai ficar 7 sobre 8 no expoente, ok? Ok? Tranquilo? E agora a gente vai usar, por exemplo, vamos usar duas propriedades, né? Aqui, ó. Então, se eu tenho logaritmo de 10 elevado a x, isso aqui é a mesma coisa de x vezes log de 10, né? Ok? O expoente vai aqui para a multiplicação, né? Então, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse expoente vai sair, ó. Vai ficar como? Vai ficar 7 sobre 8 vezes logaritmo natural de E, né? Então, ó. Outra propriedade. Vamos lá. Quando eu tenho logaritmo, logaritmo de A na base A, igual a 1, né? E logaritmo de E na base E, né? Logaritmo natural de E na base E, a mesma coisa de logaritmo de E na base E, né? Então, ok? Então, isso aqui, ó. Logaritmo natural de E é igual a 1, né? Ok? Então, fica 7 vezes 8 vezes 1, né? Que dá quanto? 7 vezes 8. Ok? Então, ó. Se quiser dar um print aí. Então, essa expressão toda aqui, ó. Vai dar quanto? 7 sobre 8, ok? Tranquilo? Então, é isso aí. Um questão a mais. Vocês sabem o que é um logaritmo natural e saber o número do número neperiano, né? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário e veja as playlists, tá certo? Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.